O Café Pauzio, no centro da cidade de Noice, é um investimento de Pedro Graz e pretende conquistar os seus clientes com o famoso pastel de nata. Pedro, é um migrante que está aqui há alguns anos na Alemanha, da Aveiro, da nossa zona, do distrito de Aveiro, tem aqui um investimento novo, há pouco tempo, um café alemão, mas com produtos portugueses, a nossa famosa nata portuguesa. Exatamente, foi isso que nós queríamos mais mostrar ao povo alemão, principalmente aqui da cidade de Noice, era o pastel de nata que em Portugal comece em qualquer canto, mas que o povo alemão ainda não conhece. O povo alemão é um povo boloso. É, principalmente para estas coisinhas, eles gostam de todos, temos uma resenância espetacular, estou mesmo a adorar. Isto é tudo produto caseiro aqui feito aqui na Anabaça? Sim, sim, são todos produtos caseiros, feitos aqui na nossa casa pela manhã e vendidos depois durante o dia. Também tem vinhos, tem sumo, é? Os vinhos, a nossa cerveja, o Almar gosta? Adora, adora, mesmo principalmente o semol, compala, é uma coisa que nós fazemos muita promoção, que cada vez que vem qualquer pessoa, claro que afirmamos sempre o que temos, e principalmente o semol e o compala é uma coisa que se gosta muito aqui. Esta é uma aventura que começou há dois, três meses. Exatamente, ainda estamos mesmo no início, ainda não temos aquela resenância que gostaríamos ter, que só para o futuro é que se verá, mas o que se pode dizer é que todos que vêm cá, e 90% da nossa clientela são alemães, voltam a vir, gostam do ambiente, gostam dos produtos que temos aqui. Esta casa está inserida aqui no centro de nós, a cidade de nós, mais ou menos no centro, quer situar-nos geograficamente aqui a casa? Não, pode-se mesmo dizer que estamos no centro, este canto aqui, pronto, não é mesmo a rua principal, mas está a paralelo da rua principal. Todos são bem-vindos, alemães, portugueses, todos são bem-vindos? Todos, todos são bem-vindos, claro que nós em primeiro lugar queremos falar para o povo alemão e mostrar a eles o que é o nosso pastel de nata, mas naturalmente que os portugueses são bem-vindos, que é o nosso povo, claro que gosto deles aqui. Vai à terra de vez em quando? Sim, sim, todos os anos vou à minha terra, visitar a minha família, estar com os meus pais, que também viveram aqui muitos anos, mas que agora já são reformados e vivem em Portugal, e claro que você... Qual é a primeira coisa que faz quando chega às terras avarenses? A primeira coisa que eu faço é ver e ter com a minha mãe e com o meu pai, que é a primeira coisa principal da minha vida, e ir ter com eles, a segunda coisa que eu faço é ir à Ribeiro beber um cafezinho. Contato com a água, com a ria, com o mar? Tal e qual, é só o cheiro, só o ambiente, só ver a malta pelas ruas a caminhar, nem vou acompanhado nem nada, basta estar sentado na mesa, no terraço cá fora. É um cheiro diferente que as coisas têm. Eu não ia perguntar se tem saudade da gastronomia, porque tampas de maçada onde há tudo, o bacalhau, o vinho, portanto, da gastronomia não sento saudades, é mais da família, dos amigos, não é? Graças a Deus, agora nos tempos de hoje já há muitos portugueses e também restaurantes portugueses que realmente têm tudo que também se encontra em Portugal, mas é sempre outro ambiente, é outra coisa, é outro paladar estar sentado em Portugal no restaurante português e comer os nossos produtos. Para terminar mesmo, um dia, é volta de vez a Portugal ou é complicado? Derivada à situação que Portugal se encontra neste momento, é difícil, mas vontade não falta, vontade não falta ir de volta para Portugal e viver perto dos nossos e estar com eles e partilhar, conviver a vida. E no melhor distrito de Portugal, não é? Exatamente, o melhor distrito de Portugal que é Aveira, exatamente. A tomar o pequeno almoço, Luís Filipe Batista, um empresário português na área da produção musicado, responsável por grandes concertos de bandas portuguesas neste país, falou com Ribeirinhas e contou-nos os seus projetos para o futuro. Luís Filipe, um imigrante aqui há alguns anos na Alemanha, uma pessoa ligada ao mundo do espetáculo e uma pessoa ligada à cultura também, enfim, é uma missão que tenta também proporcionar mais alguma cultura aos portugueses. Vamos falar um bocadinho, quando é que chegou à Alemanha? Em que ano? Em 1975, em janeiro de 1975. Está quase há 40 anos. Sim, só tenho... Era pequenino quando... Tenho mais anos na Alemanha do que... Vim para cá com que idade? Vim para cá com 13, tenho agora 51. Como é que era a Alemanha naquele tempo? Lembra-se sempre. Sim, lembra, havia muito mais neve do que hoje há, era outra, há anos 75, anos 70. Portanto, a primeira dificuldade que tive, talvez tivesse dito o alemão, não? Aprender a língua. Sim, eu fui logo para a escola, mas tentei-me desenrascar e pronto, e agora funciona. Tenho um gosto especial pela música? Cantava, tocava? Sim, desde pequeno, nós somos de uma família musical e de artistas. Mesmo em Portugal, o meu pai e o meu tio eram a Paralha de Palhaços Irmãos Mouros, grandes amigos do Quinito. Portanto, havia uma grande relação sobre a parte da música e de artistas em Portugal. E eu já tinha o meu sonho desde miudinho, desde... Minha primeira bateria foi feita pelas coisas dos produtos de levar a roupa, e depois viemos para cá para a Alemanha. Comprámos uma bateria, para mim foi um grande sonho. E a partir daí fui o fundador da banda dos Atlânticos, que ainda hoje existe. Temos a própria editora e fazemos grandes espetáculos com artistas internacionais também. Mas também é portão musical e sei que aqui na zona fez algumas grandes produções que esta cidade já viu. Sim, fiz grandes eventos. Em 1997 foi a minha primeira grande aventura junto com a RTP. E a partir daí temos grandes relações com a comunicação social portuguesa. Neste momento, sei que está com uns projetos inovadores, fora um clínico de comunidade portuguesa, mas está a promover alguns cantores, tem algumas relações com alguns televisões alemães. Quer contar-nos muito rapidamente um bocadinho dessa nova aventura que está abrindo na sua vida? Sim, nós não fazemos, pronto, eu não estou com o projeto de fazer diretamente para os portugueses, mas sim para os alemães e as outras nacionalidades que gostam de Portugal. E para nós a mostrarmos como portugueses o que é que temos de bom e o que é que há em Portugal, é o projeto que estamos agora a iniciar para o ano com uma estação de televisão alemã. Se quiser um bom pastel de nata, faça como nós, passe pelo Café Pauzio, no centro da cidade de Noice. A CIDADE NOICE A CIDADE NOICE